A roçadeira do Brasil! Vai! Parará, parará, e depois para catar Parará, parará, e depois para catar Parará, parará, e depois para catar Parará, parará, hoje tem farra Vou fazer o movimento lá no meu apartamento Entrou, gostou, não volta mais Já preparei, abasteci a geladeira Pra depois da zoadeira o moído vai ser bom demais O prédio vai balançar quando a galera dançar E a cachaça subir e fazer zum zum Não tem hora pra acabar O cheiro de amor no ar faz todo mundo pirar Vai! 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 Samba! Eu vou zoar e beber, vou loucar o vã-vã Levar a mulher até lá pro meu apê Que é pra gente beber e depois para catar Parará, parará, 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 hoje tem farra Vou fazer o movimento lá no meu apartamento Entrou, gostou, não volta mais Já preparei, abasteci a geladeira Pra depois da zoadeira o moído vai ser bom demais O prédio vai balançar quando a galera dançar E a cachaça subir e fazer zum zum Não tem hora pra acabar O cheiro de amor no ar faz todo mundo pirar Vai! 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 Samba! Eu vou zoar e beber, vou caro o vã-vã Levar a mulher até lá pro meu apê Que é pra gente beber e depois para catar Parará, parará, e depois para catar Parará, parará, e depois para catar Parará, parará, olha depois para catar Parará, parará, lembra negu na samba? Olha o quebra-cadeira aí, pai Interagindo com todos os ritmos Vambora, vambora Aonde eu chego é assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Ela me chama é assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Tenho fama de ser mulherinho Já vê, quero ir de dor Onde eu chego tem sempre uma namorada Me esperando, eu sou o bão-bão-bão Marquei com um e já tem outra me ligando Uma me xinga, outra me beija, outra me olhando Uma promete que vai tentar me esquecer E a outra diz que tá me amando Mas não tô nem aí Podem me censurar Caiu na rede, é peixe, eu quero é namorar Mas não tô nem aí Quero me divertir Aproveitar a vida, eu quero é ser feliz Aonde eu chego é assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Ela me chama é assim Me chama de safadinho Que eu adoro, ô negão, né Aonde eu chego é assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Ela me chama é assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Vambora, quebra a samba Viva o foda, vai! Vambora, quebra a samba Sefadinho, safadinho Se você quebra a cadeira, voa parceira Não bata de frente não que é barril Arrego no peito uma grande bandeira Mas por esse povo eu desço a madeira Eu desço a madeira Eu desço a madeira Eu desço a madeira O quebra a cadeira não é brincadeira Eu desço a madeira O quebra a cadeira não é brincadeira Eu desço a madeira Eu desço a madeira Eu desço a madeira O quebra a cadeira não é brincadeira Eu desço a madeira Eu desço a madeira Vamos embora Oi, sou eu quem faço a massa tremer Quem é você? Quem é você? Fica criticando se nada a fazer Quem é você? Quem é você? E sou eu quem faço a massa tremer Quem é você, quem é você E fica criticando sem nada fazer Quem é você, quem é você Carrego no peito uma grande bandeira Mas por esse povo eu tenho essa madeira Eu tenho essa madeira Eu tenho essa madeira Eu tenho essa madeira Quebra a cadeira não é brincadeira Eu tenho essa madeira Quebra a cadeira não é brincadeira Eu tenho essa madeira Eu tenho essa madeira Eu tenho essa madeira O quebra cadeira não é brincadeira E o quebra a cadeira, e o quebra a cadeira Quem vai, quem vai, quem vai, quem vai, é? Eu disse o meu povo, desce a madeira Vivi em bondade, desce a madeira Arrasta o seu negão, desce a madeira E quebra a cadeira, quem vai, quem vai, é? Quem vai, é? Quem vai, é? Ou vem que o quebra te espera e só volta você Quem vai, é? Quem vai, quem vai, quem vai, é? Ou vem que o quebra te espera e só volta você Quem vai, é? Quem vai, é? Quem vai, é? Ou vem que o quebra te espera e só volta você Quem vai, é? Quem vai, é? Quem vai, é? Joga pra cima, vai! Olha que eu dei essa madeira Eu dei essa madeira Eu dei essa madeira O quebra a cadeira não é brincadeira Essa madeira O quebra a cadeira não é brincadeira Peça madeira, peça madeira, peça madeira Quebra cadeira, não é brincadeira Peça madeira, peça madeira Vamos nessa, quebra cadeira Empurra, pô! Eita, quebra cadeira É a pauleira da Bahia Isso é quebra cadeira, viu pai? É a pauleira da Bahia, parceiro Esse é o show Empurra, merdona Vai, 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 vai E eu conheci uma menina na internet E ela me disse que é um verdadeiro avião Eu marquei um encontro com ela na Avenida 7 E quando eu vi a menina, pirei o cabeção Ela tem cara de jacana, de chula, pesquinha nas pernas Bunda de peteca, perna de alicate, cabelo de assolã Ela é caolha, tem unha encravada A boca desdentada, a barriga dobrada, tirando a camisa O peito batia no chão Ela é corcunda, desengonçada Cintura de ovo, a cara manchada E quando ela falou, pa fé de leão Tem um caroço nas costas Com a voz grossa, a cara torta E a minha resposta na hora foi cantar este refrão E o refrão é assim Vaza canhão, vaza canhão Joga pra cima, vai! Vai! Uou, uou! Vai, vai, vai! Bora, negona! E eu conheci uma menina na internet E ela me disse que é um verdadeiro avião Eu marco, eu encontro com ela na avenida 7 E quando eu vi a menina pireu cabeção Ela tem cara de jacana, de chula, pesquinha nas pernas Bunda de peteca, perna de alicate, cabelo de assolã Ela é caolha, tem unha encravada A boca desventada, barriga dobrada Tirando a camisa, o peito batia no chão Ela é corcunda, desengonçada A cintura de ovo, a cara manchada E quando ela falou, pa fé de leão E tem um caroço nas costas Com a voz grossa, a cara torta E a minha resposta na hora foi cantar este refrão E o rap tão é assim Vaza canhão, vaza canhão Joga pra cima, pique! Ai! Ai! Uou! 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 Vaza canhão, vaza canhão, vaza canhão Quebra tudo! Vaza canhão Eu disse vaza canhão Joga, negona! Samba danada, vai! Uou! Vaza canhão, vaza canhão, vaza canhão Vaza canhão, vaza canhão Ai! E ela tinha um netão E tinha um zoião Não era mulher, era uma assombração Ela tinha uma papada Parecia um rumor Que me impinge na cara E gozava, gozava! Sai do chão, vaza canhão, vaza canhão Quebra, quebra, vaza canhão Uou! Vaza canhão, vaza canhão, vaza canhão Vaza canhão, vaza canhão, vaza canhão Eu disse vaza canhão Quebra, negona! Joga pra cima, vai! E forra o som! Uou! Vaza canhão, vaza canhão, vaza canhão Ave Maria Vaza canhão, vaza canhão, vaza canhão É assim ó E ela tinha um testão Ou tinha um zoião Não era mulher, era uma assombração E ela tinha uma papada Parecia um rumor Que me impinge na cara E gostava Sai do chão, vaza canhão, vaza canhão Quebra, negona! Vai! Vai! Uou! Vaza canhão, vaza canhão Vaza canhão, vaza canhão, vaza canhão Vaza canhão, vaza canhão Eu disse vaza canhão Ave Maria Muito legal! Vai! Vaza canhão, vaza canhão, vaza canhão Vaza canhão, vaza canhão, vaza canhão Isso é quebra cadeira, parceiro! Oi! Baiano guerreiro, sou cabra retado E na minha vida tenho muito cuidado Final de semana Eu quero é curtir E vou na igreja pra benção tomar Abri meus caminhões e segui de paz onde rola muvuca Eu não deixo de ir Com Didi, sem Didi, com Didi, sem Didi Eu quero é curtir Eu quero é curtir Eu quero vai! Com Didi, sem Didi, com Didi, com Didi Eu quero é curtir Eu quero a gude 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 Olha a quebradeira É mais ou menos assim, ó Um, dois, três, vai! Ala! Essa povo que gosta de festa Tem-se de sofrido na testa Mesmo assim, se quiser Pode vir atrás do bate-fone Não importa se a vida sufoca A festa pensa, meu Deus, vou me embora Mesmo assim, se quiser Pode vir atrás do bate-fone Baiano guerreiro Baiano guerreiro, sou cabra retrado E na minha vida tenho muito cuidado Final de semana, eu quero é curtir E vou na igreja pra benção tomar Abrir meus caminhos e seguir em paz Onde rola a mucuca Eu não deixo o dia Condi-dim, segui, continui, segui Eu quero é curtir Eu quero é curtir Eu quero, vai! Condi-dim, segui-dim Condi-dim, segui-dim Eu quero é curtir Eu queroO Nagona Eu quero é curtir Eu quero é curtir Com o dindim, segui-dim Cono dindim, segui-dim Eu quero é curtir Eu quero a quebradeira, vem Eu quero a curte, eu quero a curte Rebola, 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 rebola Chama na quebrança, vai! Samba! Eita que delícia Eita povo que gosta de festa, tem um sítio sofrido Mesmo assim, se quiser, pode vir atrás do batifúr Mesmo assim, se quiser, pode vir atrás do fátio Não importa se a vida sufoca, peça, 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 meu Deus, vou embora Mesmo assim, se quiser, pode vir atrás do batifúr Mesmo assim, se quiser, pode vir atrás do fátio O baiano guerreiro, sou cabra retado e na minha vida tenho muito cuidado No final de semana, eu quero a curtir E vou na igreja pra ver, sou calma Abre meus caminhos e segue em paz, me rola mumbuca Eu não deixo de ir Eu quero a curte, eu quero a curte Vai, vai, vai Eu quero a curte Com din din, sem din din, com din din, sem din din Eu quero é curti, eu quero é curti, eu quero é curti Com dindim, sem dindinha, com dindim, sem dindinha Eu quero é curti, eu quero é curti Essa é a sua engrama quebra cadeira Vai! Quebra, rebola, sopa Quebra, rebola, sopa Com dindim, sem dindim Essa é a raspadinha do quebra cadeira Eu vou logo dar uma ideia De qualquer maneira papai adora, hein? Vamos nessa! E ela tenta botar no VO E ela tenta botar moicano Tenta botar, e tenta botar, e tenta botar Ela tenta botar no VO Ela tenta botar moicano E tenta botar, e tenta botar, e tenta botar Mas ela gosta de fazer Na um, na dois, vai! Ai, boca, quebra! Aspadinha 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 Bem lisinha Bem delícia Quebra, negona Raspa 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 Rasadinha Raspa Raspa Raspadinha Raspa Raspa Raspadinha A segunda parte é a cima Ô barbea doceira quente, fica lencinho diferente Barbea doceira quente e fica legal Barbea doceira quente, fica lencinho diferente Barbea doceira quente e fica legal Vai! Quebra! Parabéns é gona Chama! Chama! Aspadinha, aspadinha, aspadinha Aspadinha, aspadinha, aspadinha Eu adoro, bem lisinha Vai mamãe! Aspa, 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 aspadinha Aspa, aspa, aspadinha Aspa, aspa, aspadinha Vamos nessa quebra cadeira Essa é a raspadinha, amigão Eu quero, viu mãe Oh, delícia Eita, quebra cadeira É pauleira da Bahia, vai Vem de Luanda, ritmo em gola Aqui na baquia já virou moda Dança ficando, a botei na rota Bicho e Maria é coisa nova Isso não é rap, isso não é samba E essa mania Vem de Luanda Isso não é rap Isso não é samba E essa mania Vem de Luanda Culturo, culturo, culturo Vai, vai Você vai assim, você vai assim Isso não é rap, isso não é samba E essa mania, vem de Luanda Isso não é rap, isso não é samba E essa mania, vem de Luanda Culturo, culturo, culturo Vai, 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 você vai assim Quebra a leguna, aí, aí Culturo, 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 culturo Você vai assim, você vai assim, você vai assim Culturo, culturo, culturo Você vai assim, você vai assim, você vai assim Culturo, 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 culturo Você vai assim, você vai assim, você vai Quebra! Esse é o ritmo africano, ritmo angolano Quero ver todo mundo quebrando junto com o quebra cadeira Vamos nessa! Um, dois, chama da quebrança, vai! 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 Esse é o suílio do quebra, viu pai? Não bata de frente, não que é barril Oi! Vem pra cá, vem pra cá você Esse som não pode parar Chega mais, chega mais pra ver Meu swing te contagiar Vem pra cá, vem pra cá você Esse som não pode parar Chega mais, chega mais pra ver Meu swing te contagiar E vem balançar, meu bem que isso aqui tá bom Hoje você faz parte desse show E agora vai E agora vai Joga tudo! Mas então deixa o corpo solto Balança balança pro lado Não pode parar Pode parar, pode remexer Bota pra quebrar Esse som não pode levar Esse som não pode levar Esse som não pode levar Deixa o corpo solto Balança balança pro lado Vem pra cá, vem pra cá você Vem pra cá, vem pra cá você Esse som não pode parar Chega mais, chega mais pra ver Meu swing te contagiar E vem balançar E vem balançar, neném que eu sou sangue bom Vem balançar, meu bem que isso aqui tá bom Hoje você faz parte desse show E agora vai Sai do chão, vai! Mas então deixa o corpo solto Balança balança pro lado Não pode parar Vai que remexer Bota pra quebrar Esse som não pode levar Deixa o corpo solto Balança balança pro lado Pode parar Pode remexer Bota pra quebrar Esse som não pode levar Deixa o corpo solto Balança balança pro lado Não pode parar Vai lá, pode remexer Bota pra quebrar Esse som não pode levar Deixa o corpo solto Balança balança pro lado Pode parar Vai lá, pode remexer Bota pra quebrar Esse som não pode levar Quebra a cadeira, a pauleira da Bahia Quebra a negouma, samba, samba, samba Eu tô cansado de beijo na boca Eu tô cansado de lamentação Todo saco cheio daquilo mesmo Feijão com arroz e arroz com feijão E se não sabe, vou te dizer Eu quero é ficar na cutuca com você, amor Mas se não sabe, vou te dizer Eu quero é ficar na cutuca com você Quebra a negouma, chama, chama, vai, vai Fica na cutuca, fica na cutuca com você Quebra a negouma, fica na cutuca, fica gostoso Fica na cutuca, fica na cutuca Fica na cutuca com você A segunda parte é uma delícia, mãe Eu vou te dar beijo na boca e você vai Fica louco e te leva pro ler, roi, ale Mas se não sabe, vou te dizer Eu quero é ficar na cutuca com você Fica na cutuca, fica na cutuca 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 Eita, cabra cadeira Vai, 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 vai Alô, negona Cabra com seu patiquinho, venha Ai, delícia Essa música vai pra todas as pessoas que estão apaixonadas Te pedi que me levasse a sério Construí palácios e castelos E esperei por muito tempo antes de te ter Li, 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 silhu ao inteiro Descobri todos os seus segredos Desenhei o mapa que me leva a você A gente se conheceu na escola Eu pegando onda e jogando bola Você era modelo e adorava dançar Praia, cinema, as festinhas no ar Se tá dó dói, eu sou doutor Tá com frio, eu sou calor Mando flores, dou beijinho em sua mão Se quer brincar de se esconder No escurinho, eu e você É só pedir com o coração Se tá dó dói, eu sou doutor Tá com frio, eu sou calor Mando flores, dou beijinho em sua mão Quebra em casa e se esconder No escurinho, eu e você É só pedir com o coração Eu te pedi que me levasse a sério Construir palácios e castelos Esperei por muito tempo antes de te ter Li, 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 seu manual inteiro Descobri todos os seus segredos Eu desenhei o mapa que me leva a você Vai, vai A gente se conheceu na escola Eu pegando onda e jogando bola Você era modelo e adorava dançar Praia, cinema, festinhas no ar Se tá dó dói, eu sou doutor Tá com frio, eu sou calor Mando flores, dou beijinho em sua mão Quebra em casa e se esconder No escurinho, eu e você É só pedir com o coração Se tá dó dói, eu sou doutor Tá com frio, eu sou calor Mando flores, dou beijinho em sua mão Se quer brincar de se esconder No escurinho, eu e você É só pedir com o coração Tá dó dói, eu sou doutor Tá com frio, eu sou calor Eu dou beijinho em sua mão Se quer brincar de se esconder No escurinho, eu e você É só pedir com o coração E eu não amar Gostar é querer bem É torcer pelo outro É cuidar de você É um sentimento que não exige exclusividade Com amor eu te dei Carinho que você não quis Não deu valor Apaixonado, sei que por você eu fiquei Sofrendo sem o seu amor Você até chorei Mas eu descobri que todo esse tempo você sonhosou Satisfazendo o seu mero prazer Não te dou mais o meu amor Só quero sexo com você Não mudo mais de ideia Minha atitude é de homem Tome, 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 Tome Sofrendo sem o seu amor, por você até Mas eu descobri que todo esse tempo você só me usou Satisfazendo o seu belo prazer Não te dou mais o meu amor, só quero sexo com você Não mudo mais de ideia, minha atitude é de homem Tome, e tome, soma Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Receba Receba que eu te dou, receba que eu te dou Não tô nem me pedindo agora que eu faço, toma Quero sentir, bate com o parê de cabeceira Onde desce o selvagem a noite inteira Não mudo mais de ideia, minha atitude é de homem Tome, e tome, soma Tome, tome, tome Tome, oh, tome, oh, tome, tome Quebra o seu lado Tome, tome, tome Não mudo mais de ideia, minha atitude é de homem Tome, tome E tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, oh, tome E tome, tome, tome Não mudo mais de ideia, minha atitude é de homem Tome, tome A boca da madrugada é negra Corujo não dorme de noite Certo, tem paz e vive no morro Ou mais é mané, não tem não Ou mais é mané, não tem não Se tentar invadir, vai descer Se tentar invadir, vai descer Vai descer Sai pro chão, vai! Quega tudo! Olha, você tá falando demais Tá jogando, conversa fora Tô de olho em você, rapaz Malandro, que é malandro Não me leve trás Você tá falando demais Tá jogando, conversa fora Tô de olho em você, rapaz Malandro, que é malandro Vambora! Se tentar invadir, vai descer Se tentar invadir, vai descer Sai pro chão, vai! Quega tudo pra cima Vai descer, vai descer Se tentar invadir, vai descer Vai descer, vai descer Se tentar invadir, vai descer Vai descer Se tentar invadir, vai descer Vai descer, vai descer Joga tudo pra cima Que vai da cadeira Vai, vai, vai! Telefone pra contato 77-3421-1132 Rasta show! A boca da madrugada é negra Coruja não dorme de noite, não Parceiro tem passe livre no morro O mais é mané, não tem não O mais é mané, não tem não Se tentar invadir, vai descer Se tentar invadir, vai descer Vai, quega tudo pra cima Se tentar invadir, vai descer Vai descer, vai descer Se tentar invadir, vai descer Muito bom! Vai descer, vai descer Se tentar invadir, vai descer Vai descer, vai descer Se tentar invadir, vai descer Vai descer Se tentar invadir, vai descer Vai descer, vai descer Se tentar invadir, vai descer Vai descer Olha, você tá falando demais, tá jogando conversa fora Tô de olho em você, rapaz, malandro que é malandro não é leve traz Você tá falando demais, tá jogando conversa fora Tô de olho em você, rapaz, malandro que é malandro não é Se ditarem vag, vai descer Se ditarem vag, vai descer Sai do chão, quebra! Quebra vag, vai descer Joga tudo pra cima Se ditarem vag, vai descer Tira o pezinho, vai, vai, vai Se titânio vai que vai descer, vai descer, vai descer Se titânio vai que vai descer, vai descer Se titânio vai que vai descer, vai descer, vai descer Vamos nessa quebra cadeira, empurra! Vai! Essa é a pauleira da Bahia, parceiro Quebra cadeira! E cada mistura de ritmo bom para você Se balança, xingado envolvente que fica marcado na mente do povão Que quer quebrar o nomor Se você tá afim de mudança, pegada toda diferente É pra você que eu falo, irmão Muito prazer, eu sou do quebra do povão Não fique parado com a mão na cabeça e de braços cruzados quando eu passar Com muita humildade com os pés no chão Essa é a pau, meu velhão Não vou levar você, vou levar toda a festa, galera do grito A porrada é segura e a bala é estrutura Já são do quebra, já são do quebra Arrastar tudo, E, 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 Arrastar tudo, E. É aquela cadeira, amigão Swing a tritricon Vai, 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 vai Não fique parado com a mão na cabeça De braços cruzados quanto eu passar Com muita turbidade, com os pés no chão É assim, negão, que eu vou levantar Eu não vou levar você, vou levar toda a massa A galera do que eu me castigar A torrada é segura e a bala estrutura Eu sou do quebra que o seu coração se quebre Que você está alertando, porque levando você Quebra tudo aí, quebra tudo aí Quebra tudo aí, quebra tudo aí Olha o arrastão, pra lá, e quebra aí Que passa arrastando a muvul que levando Arrasta tudo aí, arrasta tudo Vumbora, empurra Que passa arrastando a muvul que levando você Arrasta tudo aí, arrasta tudo aí Que passa arrastando a muvul que levando você Por quebra tudo aí, por quebra tudo aí Que passa arrastando a muvul que levando você Arrasta tudo aí, arrasta tudo aí, arrasta tudo aí Olha o arrastão arrastando a muvul que levando você Volta, quebra a cadeira É a baldeira da Bahia É a baldeira da Bahia Boca de Pedra Vem, a velorinha Alô loirona Alô pequena Alô grandona Ó quebrigo a negona Quebrigo a negona Samba! Vai negona Ó quebrigo a negona 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 Essa música é uma delícia Vem assim ó E ela tem um jeito manhoso Faz Patrick pirar Um molho é malicioso Que ninguém aguenta Ela tem um jeito manhoso Faz o homem pirar Um molho é malicioso Que ninguém aguenta Quebrigo a negona Quebrigo a negona Quebrigo a negona Samba! Vai danada Quebrigo a negona Quebrigo a negona Quebrigo a negona Vai negona Quebrigo a negona Quebrigo a negona Quebrigo a negona Samba! Eu disse quebrigo a negona Quebrigo a negona Quebrigo a negona Alô loirinha, alô loirona Alô pequena, alô grandona Oh quebriga negona, quebriga negona Oi quebriga ao soma negona E quando negona vem Quebriga negona, quebriga negona Quebriga negona Ela tem um jeito manhoso Faz o homem pirar um molho malicioso Que ninguém aguenta Ela tem um jeito manhoso Faz o homem pirar um molho malicioso Que ninguém aguenta Quebriga negona, vai Quebriga negona, quebriga negona Quebriga negona, quebriga negona Quebriga negona, quebriga negona Oh quebriga negona, samba Quebriga negona, quebriga negona Quebriga negona, quebriga negona Quebra tudo Justino Quebriga negona, quebriga negona Quebriga negona, quebriga negona Aí, aí A Vida A Vida Fique sempre na humildade Pois o homem de verdade Esse nome de coragem não desiste Vai, vai, swinga, quebra cadeira Essa é a pauleira da Bahia A Vida na favela É osso, é barra O negro morre O negro mata A ilusão é certa Mas o sonho não se cala Quem tem sonho de verdade não desiste não Rala, negão Não fique na ilusão Joga pra cima Seja o grito do povão Rala, negão Fique sempre na humildade Pois o homem de verdade É sinônimo de coragem não desiste não Rala, negão Rala, negão Não fique na ilusão Rala, negão Seja o grito do povão Rala, negão Fique sempre na humildade Pois o homem de verdade É sinônimo de coragem não desiste não Rala, negão Rala, negão Essa é pra você Rala, negão Vai atrás do prejuízo, parceiro Quebra a cadeira, negão A vida no gueto é assim Pra não levar porrada Ou então fique esperto Pra não cair em cilada Pois tem malandro querendo Te leva pro buraco Se liga, pivete Buraco é morada de rato Só quem mora no gueto Sabe a realidade Muita amizade falsa Ou muita trairagem Só te oferece o que não presta Drogas, armas e álcool Pedi pra traficar Para fazer assalto No gueto No gueto Eu nasci As influências negativas Não fizeram não Chamavam pra fumar Chamavam pra beber Eu tenho um objetivo E agora é hora de crescer Mas tem amigos bons Amigos de coração Tudo por você Praticamente irmãos Praticamente irmãos Não se deixe abalar Pelos acontecimentos Se é coisa passageira É coisa de momento No gueto No gueto Eu nasci As influências negativas Não fizeram desistir Me chamavam pra fumar Me chamavam pra beber Eu tenho um objetivo Eu tenho um objetivo Agora é hora de crescer Gueto Eu nasci Eu nasci Gueto Eu nasci Pelas influências negativas Joga pra cima Vai Eu nasci Eu nasci E puxo Gueto Gueto Os caras da Paulera invadiram uma cidade Liberdade E você quebra a cadeira, viu, pai? Viver em liberdade é como um pássaro livre sem gaiola Viver em liberdade é como um pássaro livre sem gaiola Pra quem anda errado, pra quem anda assustado, pra quem se a solução tá em você Pra quem anda errado, pra quem anda assustado, pra quem se a solução tá em você Olha aí, escuta o que eu te digo, é palavra de irmão Quem vacila não é quebrada, vai cair no gaiolão Vai cair, seu próprio parceiro pode te entregar Vai cair na gaiola Se o som me aperta, não vai aguentar, irmão Vai cair na gaiola Seu mundo é esse, não é o de lá Vai cair na gaiola Não tô pisando a bola Vai cair, seu próprio parceiro pode te entregar Vai cair na gaiola Se o som me aperta, não vai aguentar, irmão Vai cair na gaiola Seu mundo é esse, não é o de lá Vai cair na gaiola Não vá pisar na bola Não vire a cabeça pra esse mundo de ilusão Não seja um laranja pra entrar no mundo cão Não vire a cabeça pra esse mundo de ilusão Não seja um laranja pra entrar no mundo cão Vai cair, seu próprio parceiro pode te entregar Vai cair na gaiola Se você me apertar, não vai aguentar, irmão Vai cair na gaiola Seu mundo é esse, não é o de lá Vai cair na gaiola Não vá pisar na bola Vai cair, seu próprio parceiro pode te entregar Vai cair na gaiola Se você me aperta, não vai aguentar, irmão Vai cair na gaiola Seu mundo é esse, não é o de lá Vai cair na gaiola Não vá pisar na bola Essa é a pauleira da Bahia, pai Quebra a cadeira Olha, viver em liberdade é como um pássaro livre sem gaiola Sem gaiola Sem gaiola Liber em liberdade é como um pássaro livre sem gaiola Pra quem anda errado, pra quem anda assustado Pra quem se a solução tá em você Pra quem anda errado, pra quem anda assustado Pra quem se a solução tá em você Olha aí, escuta o que eu te digo É palavra de irmão Quem vacila na quebrada Vai cair no gaiolão Vai cair, seu próprio parceiro pode te entregar Vai cair na gaiola Se o som me aperta, não vai aguentar, irmão Vai cair na gaiola Seu mundo é esse, não é o de lá Vai cair na gaiola Não vai pisar na bola Vai cair, seu próprio parceiro pode te entregar Vai cair na gaiola Se o som me aperta, não vai aguentar, irmão Vai cair na gaiola Seu mundo é esse, não é o de lá Vai cair na gaiola Não vai pisar na bola Não pire a cabeça Pra esse mundo de ilusão Não seja um laranja Vai cair no mundo cão Não pire a cabeça Pra esse mundo de ilusão Não seja um laranja Vai cair no mundo cão Vai cair, seu próprio parceiro pode te entregar Vai cair na gaiola Se o som me aperta, não vai aguentar, irmão Vai cair na gaiola Seu mundo é esse, não é o de lá Vai cair na gaiola Não vai pisar na bola Vai cair, seu próprio parceiro pode te entregar Vai cair na gaiola Se o som me aperta, não vai aguentar, irmão Vai cair na gaiola Seu mundo é esse, não é o de lá Vai cair na gaiola Não vai pisar na bola Eita, que brincadeira É a pauleira da Bahia Vamos nessa Vai cair na gaiola